Essa manhã é encantadora, um sol que nasce às 5h25 da manhã, nos acordando e nos chamando para a vida, explicando com todas as letras o poder do universo, o poder de fazer crescer, nascer e desaparecer a água quando ele quer, o poder de descer e te dar a praia, o poder de encher através das marés a borda da praia e te fazer correr, sem saber como e quanto tempo vai ficar. No máximo você conta alguns minutos e horas, mas não tem certeza de nada. É lindo e mágico o amanhecer na cidade mais divertido.